Oi gurias e guris, tudo bom? O vídeo de hoje é um videozinho bem rapidinho, eu não podia deixar passar esse vídeo. Esse vídeo é em parceria com a minha amiga Michela do canal Michela Makeup, estamos no mês do Veda e estamos fazendo collab com vídeos aleatórios. Então nos sigam no Instagram, compartilhem os nossos vídeos, as nossas fotos, compartilhem com suas amigas, com suas clientes. Podem usar as minhas fotos do Instagram para divulgar algum batom que não está mais no catálogo ou que não encontram uma foto boa, não tem problema nenhum. E eu peço para vocês então curtir esse vídeo e avaliar. A gente fez recentemente a semana da Ruby Rose e depois disso eu adquiri alguns produtos da Ruby Rose. E um deles que eu vim falar para vocês é o lápis de olho preto da Ruby Rose, esse aqui é o Black. Ele é um lápis, eu antes de conhecer ele, eu já conheci há um mês e para mim só tinha lápis preto da Avon, tá? O Mega Impacto que ele trocou de novo, mas não consigo me acostumar com o novo nome ainda, tá? Então para mim só tinha ele. Ele é em gel, ele era macio, ele durava e comprava sempre como estava em promoção. O que acontece com o lápis da Avon é que ele resseca, ele resseca e ele perde totalmente aquela credibilidade que ele tinha no começo de ser super macio, de ser em gel, ele fica totalmente duro, seco, tu não consegue usar, tu vai passar, tu machuca o teu olho. Quando eu descobri esse aqui da Ruby Rose, ele é um lápis bem baratinho. Ele devia ser um lápis bem mais caro pelo que ele faz, tá? Mas ele é um lápis bem baratinho. Eu paguei ele caro porque eu comprei numa lojinha aqui perto de casa, mas no site a gente encontra por 7, 8, 10 reais. Eu paguei ele 14 reais, se eu não me engano. Eu passei ele aqui, ó, assim que eu comecei a gravar o vídeo e ele é um lápis que eu já usei tanto ele e eu ainda não consegui apontar. Na verdade, não porque não deu, porque não precisou. Ele é um lápis, ó como é que tá a pontinha, tá bem curtinha a pontinha, mas eu já usei várias vezes, acho que eu já usei umas 4 vezes ele e a pontinha tá aqui ainda, tá? Ele é um lápis super macio. Eu acredito que ele seja estilo um gel mesmo, sabe? E ele é muito pretinho. Um toquezinho só que tu dê nele, ele já pigmenta, ó. Então, esse risquinho aqui eu já fiz assim que eu comecei o vídeo. Eu vou fazer um aqui agora pra vocês verem. Ó, não tô fazendo força nenhuma, tá? Se eu fizer um pouco mais de força, daí ele fica mais pretinho, tá? Então, assim, eu coloco ele nos meus olhos, eu tô usando ele hoje. Inclusive, essa maquiagem já tá no canal. Se não tiver, já vai pro ar, tá? Eu vou deixar no card aqui, se já tiver no canal. Eu usei ele aqui na minha linha d'água, só que eu já testei ele outras vezes. E quando eu vou tirar minha maquiagem, ele é o último produto que sai. Porque ele é a prova d'água. E ele só vai sair se tu pegar um pouquinho de demaquilante bifásico com cotonete, com algodãozinho e ir tirando ele ali. Porque ele não sai só com sabonete facial, tá, gurias? Ele é perfeito pra quem quer duração, pra quem quer fixação, pra quem gosta de lápis bem pretinho, pra quem acha que o lápis da Avon já encareceu bastante. E aí, o que que acontece? Quando tá um pedacinho assim, ele já resseca e tu não consegue mais usar, tá? Então, assim, nossa, a Ruby Rose tá de parabéns. É o meu lápis agora. Eu tenho alguns ainda, Mega Impacto. Claro que eu vou usar, eles estão fechadinho. Mas o que está pela metade, eu já não consigo mais usar. Eu vou mostrar pra vocês como ele fica, tá? Então, esse aqui, ele é perfeito. Esse risquinho que eu fiz aqui, ó, primeiro que os outros, olha aqui. Ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Ele fica ali, ó. Ó. Tá? Deixa eu secar mais um pouquinho esse outro, esses outros aqui, que eu passo mais, é, todos eles. Mas esse aqui, não sai, gurias. Não tem jeito, ó. Pouca coisa, né? Deu uma borradinha ali no meu dedo. Mas é isso aqui, ó. E ele é a prova d'água, então, estou bem satisfeita com esse lápis aqui. Então, gurias, o que eu queria mostrar pra vocês com o meu lápis preto? Lápis preto eu nem tenho mais, tá? Então, eu coloquei fora. Mas eu tenho aqui esse. Olha dentro. Olha como ele resseca. Olha como ele tá solto aqui dentro, ó. Ó, ele tá totalmente solto. Por quê? Porque ele tá seco, tá? E aí, o que que acontece? Ele não pigmenta mais. Ele fica seco, ó. Tá? Ele perde tudo, ó. Ele perde a cor dele, ó. Ele vai ficando seco e não pigmenta. Isso aqui acontece com todos os lápis mega impacto, ó. Ele tá totalmente solto aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu parei de comprar os lápis mega impacto, tá? Mas eu tenho alguns pretos ali fechadinho, tá? E isso aqui eu vou apontar e não vai dar em nada. Eu só vou perder o lápis. Eu ainda quero saber o que que eu posso fazer pra recuperar esse lápis, tá? Eu acho que eu não posso fazer nada. Mas, vamos ver, né? De repente, dá uma esquentadinha num olhinho. Alguma coisa eu vou testar pra saber se eu consigo recuperar os lápis mega impacto. Mas o vídeo de hoje é pra falar mesmo do lápis da Ruby Rose, que é essa maravilha aqui, ó. Muito, muito, muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.